E a Itatiaia já está na concentração do Brasil aqui em Doha, a Rádio de Minas, na porta do The Westin Hotel e Spa, um dos mais luxuosos aqui de Doha. O hotel tem até uma praia artificial, privada. A Itatiaia esteve lá visitando. Não faltará conforto à seleção, não faltará luxo à seleção brasileira, todas as condições para que os jogadores estejam muito bem na Copa do Mundo. Tem até uma curiosidade, a cama do hotel é padronizada, é uma cama especial que tem em todos os hotéis dessa rede no mundo inteiro. Então não vai faltar conforto para a seleção brasileira. Você está por aí, me conte mais detalhes, Thiago Reis. Um abraço para você, João Vitor, também para quem nos acompanha no Rádio Esportes. A Itatiaia já fala aqui ao vivo, direto da porta do hotel, onde daqui a pouco, logo mais, chegará a seleção brasileira aqui no Catar. João, um hotel de luxo, altíssimo padrão, cinco estrelas. E eu já fiz uma pesquisa rápida aqui. Tem diárias variando, podendo chegar até 15 mil reais a diária por pessoa o valor da concentração aqui, o hotel do Brasil. Segurança reforçada. Ele fica numa avenida bastante movimentada, muitos carros. E está a cerca de seis quilômetros do estádio do Al Arabi, onde a seleção brasileira vai fazer os seus treinos aqui em Doha. É um ponto afastado do centro turístico da capital do Catar, porém, muito próximo do centro econômico. Então há muito movimento, como vocês podem ver nas imagens, muitos carros, uma avenida com a movimentação intensa. Só que o hotel é afastado daqui de onde eu estou, cerca de 500, 600 metros até os quartos. E depois, na área interna, tem até praia artificial. É isso mesmo. Tem uma praia particular dentro do hotel para a seleção brasileira, para todo conforto. Os jogadores ficarão em quartos individuais. Cada atleta terá a sua acomodação para poder ter o máximo do descanso necessário e possível aqui na Copa do Mundo. Como eu disse, o deslocamento para o treinamento será rápido, coisa de cinco, seis quilômetros, nessa avenida bem extensa, porém, bastante movimentada. Você confere imagens também da fachada do hotel. Aliás, quando eu comecei a fazer essas imagens rapidinho de segurança, já veio, não, não pode, tira. Mas conseguimos aí um registro para você acompanhar a concentração do Brasil aqui no Catar. Então, João, a Itatiaia já de plantão, esperando a chegada da nossa seleção brasileira aqui, direto do Hotel do Brasil, em Doha, no Catar. Eu volto com você nos estúdios, amigo. Léo Figueiredo, o Brasil com todo o luxo, com todo o conforto, quartos individuais para os jogadores, isso contribui para a seleção ganhar o Hexa, Léo? Sabe que eu posso falar de... com muita propriedade, né? Porque eu também estou com muito luxo, com quarto individual, porque as acomodações da Itatiaia estão estilo seleção brasileira. Então, olha, facilita, ajuda para rapaziada, o máximo conforto, a presença da família, nas copas anteriores tivemos... A família não podia encontrar com o jogador, muitas vezes agora a família viaja junto, fica no mesmo hotel, fica em outro, jogador está de folga, dá uma passeada com a família e acho que toda a preparação da seleção brasileira está sendo feita com muita sobriedade, com muito respeito, com muita calma e isso é muito bom. João, sem oba-oba, sem ninguém invadindo o treino, mulher para abraçar, Ronaldinho Gaúcho, nada disso. Com muita tranquilidade está chegando a seleção brasileira e te garanto que o quarto da turma lá só não é melhor que o meu, viu, João? Eu e o Álvaro Damião estivemos na Copa de 2006 na Alemanha, eu lembro bem disso, né, Álvaro? Aquela festa, aquela farra que foi na preparação do Brasil, lá em Vex, na Suíça, nós estivemos por lá e ali o Brasil começou a perder aquela Copa. Depois, o remédio foi muito amargo, na Copa da África do Sul, o técnico era o Dunga, que não permitia, ele não permitia nem que os jogadores vissem seus filhos, suas esposas, irmãos durante a Copa do Mundo. Fez questão de ser carrancudo nas entrevistas coletivas para separar ainda mais a imprensa da seleção brasileira? Então não pode ser nem aberto demais como foi na Alemanha, nem fechado demais como foi na África, né, Álvaro? Como dizem nas nossas Minas Gerais, meio barro, meio tijolo, né?